Boa tarde, olha quem chegou aqui, vamos lá hein, Palmeiras e Bragantino, hoje é dia de ganhar hein, não é mesmo Mário, quanto vai ser o jogo hoje? 2x1, ótimo, 2x1 ou 2x0? 2x0 melhor ainda, e aí tchau tchau? Rapaziada, boa tarde aí, quem pode estar fazendo uma doação de qualquer valor aí, olha aqui mano, é doação irmão? Bora aí, para de falar aí no vídeo, valeu, deixa o like aí, se inscreva no canal, cabine do VAR de ladrão e o Jorge, o Jorge na lateral hein, e agora? É, 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 é... Apita o árbitro, com a saída do Palmeiras, a bola está rolando, agora é para valer, começa o duelo entre Palmeiras e Red Bull Bragantino, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, transmissão exclusiva ao Oceano Premier, e o Palmeiras já vem com o Rafael Veiga A mulher está jogando com o Traladena Coloca lá na esquerda, escapa, faz o cruzamento para o Rony, dividiu o gol do Nero, já tem que trabalhar no comecinho do jogo... Cadê a bola? A propaganda? Arremessando exatamente na direcção do Gustavo Gomes, tentou dar uma casquinha, vai brigar por ela no segundo lance, seria para o Rony... A deputada tirou o lance... Espalha no goleiro do gol! Gol! Entrou, entrou, entrou! Entrou! O Bandeira disse que não! Entrou, entrou! Tira o gol! Entra a tela! O Bandeira é cego, ele não vê impedimento não! Ele está mandando esperar, está dizendo que o VAR vai ver, o árbitro mandou o jogo seguir, os jogadores do Palmeiras saíram comemorando, o Bandeira não correu para o meio... E agora vamos ver se o VAR traz uma imagem para definir o gol... Então faz outra aí! Será que o Cleiton salvou a tempo? Aperta a mesa, aperta a mesa! Olha lá, ele está sinalizando aqui, esperando, agora que a bola saiu, agora que a bola parou, ele vai esperar uma definição do VAR... Não sei se entrou embora... Rapaziada, boa noite, quem quiser assistir o jogo aí rapaziada, o link está no chat aí ó... É só você clicar rapaziada, você vai direto para o jogo já, o jogo aqui no YouTube mesmo... Quem quiser assistir aí rapaziada, vai passar lá, eu vou tentar deixar a tela reta para vocês... Tem o chat aí de... Vai passar o vídeo todo lá rapaziada, quem quiser, só clica no link que está no chat... Quem quiser ajudar aí ó... Ajuda aí... Clica no link que está no chat, vai direto para lá... Eu compro lá para lá... Tem cobrança de escanteio, a equipe do Palmeiras... Com cinco jogadores, lá dentro da área... Cobrança para o Mike, volta para o Scarpa, joga lá dentro... Pessoal, quem ainda não adquiriu, aproveita para adquirir, beleza? É moleque, perdi o cabelo... Tem que perder mais cinquenta vagas no nosso aplicativo, depois o valor vai subir... Beleza gente, quem ainda não adquiriu, já aproveita... Cinquenta vagas restantes a R$ 9,99... Manda o comprovante no WhatsApp, que a gente já libera o link para... Vamos mostrar a situação para vocês... Do que a gente assiste... Às vezes você vê a gente com a cabeça meio torta... A imagem é inclinada... Olha o meu que aí Luiz... Uma bola parada, sair na frente... E começar o jogo... Vencendo... Através de uma arma que é muito forte... Principalmente nos pés de Scarpa... Agora... Tá uma demora... E... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... No salto... O pulpo... O que foi regular... Então... Segue... Zero a zero... O Scarpa conseguiu evitar a saída... O Murilo vai recomeçar pelo Palmeiras... Essa bola piscata Perigosa Sempre é gol do Danilo Aquele tradicional empurra na área Que o árbitro tenta dar jeito e nunca consegue Escapa, bate de coro fechado Amo, gol do Danilo ou doi? Danilo Sempre é gol do Danilo Eita, porra Sabe muito no futebol, porra Danilo, olha Bora Pra cá, pra cá, pro meio Já perdeu o gol feito, já perdeu de cabeça Agora sai de bicicleta Bom, tá bom Isso aí A missão é essa aqui Tá assistindo assim, né Então Tem um novo chat lá Que dá pra dar dinheiro Me botar um PFC aqui Um Premier Me ajuda aí Tamo junto Deixa o like aí Já se inscreva no canal E aí Segundo o tempo Vamos manter Essa pegada Vamos lá Só fazer mais três gols pra ficar dois a zero Isso é lindo, meu aliança Só fazer mais três gols que aí fica dois a zero E fica de boa Mais três gols que tem três gols com um a zero É Nossa O que que era? Vamos ver a bola Então é outro escanteio pro Vedão Que vira opção O Dudu toca pro Veiga Eric Ramírez no combate Aí a bola rola da trás para Gustavo Gomes Palmeiras classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil Depois de eliminar a José Luiz com as duas vitórias Olha a nossa Vem descendo aqui com o Jorge Faz o toque pro Rony Clareou na entrada da área Pé direito Bloqueado pelo Real Completa um corte o Raul Ela volta com o Zé Rafael De novo no Rony Não, Rony Não, Rony Sete minutos Sete minutos de acréscimo Pinta na sua tela aí a plaquinha Caraca Sete minutos de acréscimo Foram 12 Olha o lançamento Não tem desconto Sete minutos de acréscimo Não tem acréscimo Não tem acréscimo Ela volta pro Natan Camargo Que deixa aí com o Luan Cândido Esse é o Raul Vamos caminhando pra 50 Jogo vai até 52 Boa não Caraca Caraca Não vê se tá pegando Boa 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 é uma pressão a pressão que ele sente é uma pessoa é muita pressão eu tô ele é barril E aí o Rafael veiga 24 meu irmão executivas na rede o leitor faz menção de ir para o canto direito estufa a rede pelo alto no rafael veiga vai na rede avante palestra para o palmeiras não sei como antes a segunda Não sabe esperar até o final Isso aí acabou Subindo na tabela Subindo na tabela Olha a tabela, tá vendo aqui? Aqui, olha a tabela O Palmeiras tá em 5º 9 pontos agora, né? Valeu Deixa o like aí, se inscreva no canal Ativa o sininho E tem um negócio agora De like com dinheiro Tá vendo? Aí tem um Negocinho aí, uma opção aí de dar dinheiro Pra mim, viu? Me dá um dinheiro aí Tamo junto Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau